Caros sobreviventes, eu acho que esse é um dos vídeos mais pedidos por vocês, então finalmente chegou o dia. Hoje falaremos do Homem Queimado ou para os íntimos Joshua Graham, mas chega de enrolação e vamos para o vídeo. Nascido em Ogden, Utah, Joshua era originalmente um missionário. Ele decidiu deixar sua casa para espalhar a Palavra de Deus por toda Westlade. Enquanto viajava para o Arizona, ele contou um grupo de seguidores do Apocalipse no Grand Canyon. Entre eles estava Edward Salo, que mais tarde seria conhecido e temido como César. O grupo foi enviado para estudar os dialetos tribais que começaram a se espalhar no mundo pós-apocalíptico. E Joshua, que se mostrou fluente em muitas dessas línguas, decidiu se juntar a eles. Em 2247, o pequeno grupo de expedição visitou uma tribo conhecida como Blackfoots. Por uma razão desconhecida, não está claro se eles foram enganados ou se Graham cometeu um erro de tradução, eles foram mantidos em cativeiros. Durante esse período, a tribo Blackfoots estava em guerra com inúmeras outras tribos, mas as coisas não pareciam boas para ela. Incapaz de aceitar seu destino, junto com os Blackfoots, Edward Salo começou a treinar a tribo e compartilhou seu conhecimento sobre a arte da guerra. Suas ações os impressionaram e eles fizeram dele seu líder, dando à luz um homem conhecido como César. Joshua Graham permaneceu ao seu lado como tradutor, mas acabou se tornando uma figura de destaque na batalha. Depois que as outras tribos foram derrotadas ou se uniram ao exército de César, Joshua tornou-se o braço direito de César, e assim se criou a Legião de César, e também seu primeiro legado. Graham rapidamente consolidou sua reputação como legado esmalte, pois era famoso por sua personalidade e brutalidade tibidadora, mas acima de tudo, por ser impossível de matar. Sua suposta morte nas mãos de funcionários da NCR de alto escalão foi relatada cinco vezes. Por causa dessa reputação, ele recebeu a tarefa de liderar a Legião em sua primeira grande batalha pela represa de Hoover e contra a NCR. Embora a Legião tenha sido vitoriosa a princípio, a NCR fez um retiro tático para Boulder City colocando uma armadilha no caminho. Joshua percebeu tarde demais e a batalha virou a favor dos NCRs quando Boulder City explodiu em torno da Legião. César queria mostrar um exemplo de que o fracasso era inaceitável, mesmo nas fileiras mais altas, então ele ordenou sua primeira execução no Legate. Joshua foi revestido em campo, incendiado e jogado no Grand Canyon. Dizem que ele nem mesmo gritou, com o corpo coberto em chamas e nem mesmo ao ser jogado do Grand Canyon. Porém, como o jarro ruim não quebra, a suposta sobrevivência de Joshua levou muitos mitos do Homem Queimado. Mesmo anos após os eventos, a Legião não fala deles em seu nome verdadeiro e eles estão anotando rumores sobre eles. Mas o escalão de escravos e inferiores estão mantendo o mito vivo, falando sobre Graham como se fosse um espírito vingativo que pudesse voltar e assombrá-los. Mas César está ciente que Graham sobreviveu e frequentemente envia assassinos para garantir que ele não se vingará. No entanto, seu batismo no fogo mudou Joshua Graham, tirando-o de sua vaidade e orgulho e renovando sua fé. Depois de uma torturante jornada de três meses, ele voltou ao único lugar onde poderia procurar abrigo, New Canaan, uma cidade construída das ruínas de sua cidade natal. Mas seu retorno levou à destruição da cidade de Mormont, como César queria desesperadamente vê-lo morto. César finalmente ordenou a tribo dos White Legs que queria se juntar aos Legions, acabar com New Canaan e matar todos, nos quais eles conseguiram. Os poucos sobreviventes restantes foram para Zio Canyon, ao lado do missionário Daniel e Graham. Enquanto Daniel faria Graham alotar uma ação mais pacífica para permitir que os Sorrows e os Dead Horses evacuassem o Sion com segurança, Graham não deseja nada além de trazer a justiça de Deus para aqueles que trariam danos sem sentidos a outros, ou impulso de vingança exata sobre aqueles que massacraram seu povo, matando todos aqueles que não podiam fugir rápido o suficiente, idosos, doentes, crianças e mesmo aqueles que pararam para ajudar, queimam dentro dele ao lado de sua culpa por pecados e passados, e desejo de verdade e arrependimento. Ele acha justo derramar o sangue de seus inimigos em Sion, em templo natural e monumentos à glória de seu Deus. Apesar de sua antiga lealdade à Legion, Joshua não tem má vontade em relação aos outros aliados da NCR. Para ele, o NCR ainda é redimível aos seus olhos, afirmando que a ganância do homem é o que levou à grande guerra e que somente através da fé em Deus e da oração e atos genuínos de bondade, a humanidade pode esperar impedir que a história se repita. Ele também tem uma opinião sombria sobre Mr. House, vendo-o como César, um homem que reuniu o seu próprio conjunto de tribos usando seus próprios métodos para assumir o domínio sobre os outros. Seu ódio pela Legion decorre não apenas do fato dele ter sido dado por César, mas também a crença de César de que sua vontade unirá o Ashland sobre a bandeira da Legion, e sua recusa em deixar qualquer coisa. Em última análise, sua maior inimizade é por si mesmo, por se deixar levar pela ascensão de César ao poder, por se alinhar com seu principal legado e perpetuar voluntariamente as inúmeras atrocidades que ajudaram a estabelecer seu governo. O que ele acredita ter sido o início de uma comunidade de iguais sobre uma bandeira, havia se tornado um hediondo regime de tiranos. Depois de uma longa vida, Joshua Graham finalmente encontrou resta em César. No final, sua multidão de militância foi realizada com o NCR's finestso de carros, e César's wrath não conseguiu. Os Canaanites nos convidam que seu irmão de irmão de César A threat of the White Legs ended. Joshua Graham helped the Sorrows and Dead Horses tend to their fallen comrades and secure Zion. The Courier's words had stayed Joshua's wrath in his darkest hour. And in sparing salt upon wounds, he was changed. While he continued to advocate militant opposition to the enemies of New Canaan, he sometimes showed quarter to those who crossed his family. Eventually, this new spirit would diminish the myth of the burned man in distant lands. A small price for the peace it brought to Joshua Graham. With the White Legs crushed, Joshua Graham led the Sorrows and Dead Horses in tearing apart and burning the corpses of their enemies. He set about training his army in the way of the Canaanite. And soon the new Canaanites and tribes of Zion were feared well into the Mojave. Legends of the burned man grew even more depraved and terrifying. Though the Courier had stopped Joshua Graham from executing salt upon wounds, the Warchief still fell in battle. The White Legs defeated at Three Marys, Joshua led the Sorrows and Dead Horses in tending to their comrades and burning the corpses of their foes. He continued to advocate militant opposition to the enemies of New Canaan and showed little quarter to those he fought. And yet he was changed. He no longer reveled in the brutality and cruelty for which he had been known in his former life. His inner demons, if not extinguished, were, at the least, appeased. We have made and kept covenant with our Lord God to honor his laws. In exchange, we are promised eternal salvation after this life. And a reminder to those who were waiting for the video of what happened with the other countries after the Great War. I researched a lot, but all I thought were a lot of things very useful and useful. Like some very vague theories and many stories of fans telling how it would be. But well, I hope you enjoyed the video and thank you for watching. I'm calling Vito. And adeus, caros sobreviventes, de Westland. And adeus, caros sobreviventes, de Westland.